Estamos de volta com a demanda das comunidades no São José. Uma moradora cobra a pavimentação da rua São Jorge e também melhorias na drenagem da via. O repórter nos bairros foi até lá conferir. Repórter nos bairros de hoje, rua São Jorge e o bairro é São José. E o problema por aqui, gente, é falta de pavimentação. Mas ó, é um trecho tão pequenininho de rua. Eu creio que 50 metros de rua aqui que precisa de pavimentação. E é bem no espaço onde a Rosângela mora, com outros moradores também que tem aqui na rua. E incomoda bastante, né? Muito, incomoda bastante. Como você disse, uma rua tão pequenininha, eu acho que 50 metros. O asfalto vem até no ponto ali, né? Exatamente. Já foi pedido outras vezes, eu pedi à vereadora. E até hoje eu não tive solução. A gente está com esse problema aqui também, olha. Com esse barro que está aqui, a gente tem um problema com uma galeria. Então, Rosângela, explica sobre esse barro aqui. É uma obra que ia ter? Como que é? Então, a gente tem um problema aqui no vizinho de esgoto, a céu aberto, que passa dentro do nosso terreno, tá? A prefeitura já veio aqui, tem mais ou menos uns três meses. Trouxe esse barro para resolver o problema do esgoto. E até hoje, nada. Eu preciso que alguém resolva. Então, nós temos dois problemas aqui. É o pavimentação e a questão da galeria ali no fundo. Exatamente. O asfalto, né? Porque quando chove, esse barro aqui, a gente não consegue passar. Eu tenho meus pais que são idosos, outros vizinhos também, crianças. É um problema danado. Então, eu peço, né? A prefeitura que resolva isso. Porque é uma vergonha. O bairro todo é asfaltado e a minha rua é isso, é só vergonha. E é o nosso registro no quadro, repórter nos bairros de hoje. Pois é, a prefeitura disse apenas que os pedidos da moradora serão cadastrados para investimentos futuros do município. Mas não deu prazo. A gente segue, é claro, acompanhando. E aí